Fala pessoal, aqui é o professor Caju e vamos resolver mais uma questão da UFT 2019-2 de Física. E ela diz o seguinte, em tempos onde cientistas e empresas estão preocupados em desenvolver dispositivos cada vez mais eficientes, que consomem menos dos nossos recursos naturais, surgem protótipos que prometem alta eficiência energética. Com este intuito, um pesquisador afirma ter construído um motor a combustão que funciona de acordo com o ciclo de Carnot, cuja eficiência térmica é de 52% e opera entre as temperaturas de 7 e 127 graus Celsius. Com relação aos conceitos de máquinas térmicas, é correto afirmar que, aí vem as opções. A, o motor não irá funcionar, pois sua eficiência máxima é de 40%, o motor não irá funcionar, portanto, o motor irá funcionar, porém sua eficiência máxima é de 30%, o motor irá funcionar, porém sua eficiência máxima é de 70%. Bom, primeiro a gente tem que focar aqui na eficiência máxima prevista pelo ciclo de Carnot, certo? Quando você quer calcular a eficiência máxima de um motor, se usa o ciclo de Carnot como referência, porque ele é o ciclo teórico que dá o maior rendimento possível de um determinado motor operando entre determinadas temperaturas, fria e quente. E como se ocula esse rendimento? O rendimento de uma máquina de Carnot térmica de Carnot é calculado por 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Só que tem que prestar atenção em um detalhe muito importante que muita gente esquece, essa temperatura aqui e aqui tem que ser em graus, tem que ser em Kelvin, tem que ser em Kelvin, não em graus Celsius. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, já que foram dadas as temperaturas em graus Celsius, é converter para Kelvin. A temperatura da fonte fria foi dada em 7 graus Celsius. Isso implica, somando 273, 273, que vão ser 280 Kelvin. A temperatura da fonte quente foi dada 127 graus Celsius. Convertendo para Kelvin, vai dar 127 mais 273, que vai dar 400 Kelvin. Agora sim, usando essa e essa temperatura, na forma do rendimento da máquina de Carnot, medirá o rendimento máximo, já é o rendimento dessa máquina, que seria o rendimento máximo de qualquer máquina operando entre duas fontes, uma quente e outra fria. Então, a temperatura fria 280, a quente 400, dá para simplificar aqui por 10 por 10, corta o zero, ainda dá para simplificar por 4. Vai ficar 1 menos 7 sobre 10. Vai ter um rendimento de 1 menos 0,7, que é igual a 0,3, que é igual a 30%. Ok? Aí, dentre as alternativas fornecidas no enunciado, aqui, a única que pode ser a correta é a letra C. Porque ela diz o que? O motor irá funcionar, porém, sua eficiência máxima é de 30 graus Celsius, 30%. Ela baixa com a porcentagem. A ideia de motor irá funcionar e não irá funcionar, para mim, ficou um pouco vago. O rendimento poderia não funcionar, talvez quisesse pensar entre duas temperaturas em que não poderia funcionar. Mas, na prática, até onde eu sei, com a tecnologia que temos hoje, um motor baseado no ciclo de Carnot, ele ainda não é possível de ser montado. É teoricamente possível, na teoria ele existe, claro. Mas, na prática, o ciclo de Carnot, em alguns momentos, existe que suporte, que a estrutura do motor suporte uma pressão tão alta, que não existe um elemento, que não existe um metal ainda capaz de, ou uma substância capaz de suportar a pressão que deveria para poder funcionar exatamente no ciclo de Carnot. Então, essa questão de irá funcionar e não funcionar, não levou em consideração isso, com certeza. Já que a resposta é que ele irá funcionar. Deve ter pensado apenas entre 7 e 127 graus Celsius. Então, considerar apenas a parte teórica, ele irá funcionar, porém o rendimento não vai ser o que o construtor falou. 52% será de 30%. Certo? Então, a resposta correta é a letra C de casa. Espero que tenham entendido e espero que estejam praticando, porque é assim que se passa no vestibular. E até a próxima resolução. E até a próxima resolução.